Hoje a gente vai falar tudo o que você precisa para construir a sua piscina dos sonhos. Então assiste esse vídeo. Antes de assistir o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos seguir com o vídeo para você saber todas as coisas que você precisa para ter a sua piscina. A primeira delas e mais importante, a motobomba. Por que a motobomba é tão importante? Porque é ela que dá vazão para todos os produtos. Ou seja, você quer ter cascata, você precisa da motobomba. Por quê? Senão não vai sair água. De onde você vai tirar água para entrar na cascata? Tá, tem na piscina, claro. Mas você precisa de força. Senão ela não vai sair, entendeu? Você precisa também da motobomba para poder fazer a recirculação da água. Porque é uma água sem recirculação, é água parada. E como todos sabem, a água pode dar dengue, tá? Então é muito importante que você recircule essa água. Sem a motobomba também, você não consegue misturar os produtos químicos. Não adianta nada você ficar jogando todos os produtos químicos na sua piscina se você não vai conseguir recircular. Por quê? Eles não vão agir. Vai dar excesso de produto químico e o que vai acontecer? Sua piscina vai ficar turva. E como você não vai ter a motobomba, você vai precisar jogar aquela água fora, tá? Então é muito importante você ter a motobomba. O filtro. O filtro é um produto de extrema importância. Por quê? É ele que vai cuidar da limpeza da sua piscina. Quando você jogar os produtos químicos na sua piscina, ele junto da motobomba vai fazer a limpeza da sua piscina. Ou seja, a água vai passar por dentro do filtro. O seu elemento filtrante vai reter as partículas de sujeira e depois vai devolver pra piscina. Então é muito importante que você tenha o filtro pra você poder fazer isso. Ah, sua piscina tá muito suja. Aí você vai precisar drenar. E pra você drenar ela, você também precisa do filtro, tá? E é muito importante que você cuide do seu filtro. Você tenha um elemento filtrante de qualidade pra que ele funcione com total excelência. Agora a gente vai pra terceira categoria de produtos mais importantes. São os dispositivos. É muito importante que você tenha todos esses dispositivos que eu vou falar. O retorno, tá? No mínimo dois retornos por rolo. Por quê? Pra dar vazão. Não adianta nada você puxar um monte de água e não ter como devolver, tá? Você vai acabar danificando a sua motobomba, diminuindo o tempo de vida... E diminuindo o tempo de vídeo... O tempo de vida dela, tá? É necessário também dois rolos por motobomba. Ah, mas é uma motobomba pequenininha, é só um quarto. Sempre dois rolos por motobomba. Por quê? Se você tampar um, se ele parar de funcionar, você tem o outro. E aí também as normas da BNT. Então segue ela pra não ocorrer nenhum perigo, nenhum risco com você. O outro dispositivo que você vai precisar de extrema importância é o dispositivo de aspiração. Sem ele, você não vai conseguir aspirar o fundo da sua piscina. Por quê? Você precisa de algum lugar pra poder conectar a mangueira pra você poder levar aquela água pra dentro do filtro. E pra motobomba poder fazer a sucção. Sem ela, você não vai conseguir fazer a limpeza da sua piscina perfeita. Senão você vai precisar fazer a aspiração da sua piscina por sucção. Como que é? Você vai precisar ficar fugando a mangueira. E isso daí dá um trabalhão e demora muito. Outro dispositivo que é muito importante. O skimmer. O skimmer, ele vai te ajudar a manter o nível da sua piscina. E ele também vai coletar as sujeiras que estão no nível da água, tá? Então ele vai te ajudar com a limpeza da sua piscina e não vai deixar a piscina transbordar. Outro dispositivo que é obrigatório em piscinas de vinil é o dispositivo de nível. Por quê? Com ele, se chover muito, se você encher demais a sua piscina, ela nunca vai transbordar. E o que acontece se a sua piscina transborda? Ela começa a descolar. Vai abalar toda a estrutura da sua piscina. Principalmente se a água for pra dentro do vinil. Que aí ela vai entrar em contato com a alvenaria. E aí vai dar um trabalhão pra você resolver, tá? Então não esquece desse dispositivo. Os outros produtos que você tem que ver se você vai colocar na sua piscina, mas não são obrigatórios. Seria dispositivo de hidromassagem, iluminação, automação do tratamento da limpeza, que seria ou gerador de ozônio, cloro ou ionizador. Aí fica o critério, tá? Mas o aquecimento é muito importante você colocar porque você vai conseguir andar na sua piscina independente da época do ano. Agora a gente vai pra melhor parte do vídeo. A dica Global Mar. Pra você guardar todos esses produtos, é muito importante você ter uma casa de máquinas boa, com o espaço ideal e principalmente que não seja úmida. Pra você ter tudo isso, eu recomendo a tampa de casa de máquinas da GDA. Porque ela possui um bonzinho que permite que tenha recirculação de ar dentro da sua casa de máquinas, tá? E ela também tem uma grelha. Se chover água, vai direto pro escoamento da sua casa, do esgoto, então vai ser perfeito pra você. Você também pode economizar espaço colocando uma ducha em cima dela. Então você vai ter os dois em um só. Não vai ocupar espaço. E o melhor de tudo, você encontra todos esses produtos lá no nosso site, tá bom? E tudo com parcelamento de até 12 vezes sem juros. Vem pra Global Mar.